Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Nova Talk. Estamos aqui hoje com Roosevelt Garcia. E qual o seu nome? É John. John, direto dos Estados Unidos. É o Johnny. Johnny Lawrence. Olha só, Johnny Lawrence. Pessoal, vim assistir o Nerd Fiction. O assunto hoje vai ser cobra cara. Isso aqui não é vídeo, isso aqui é cobra cara. Quem assistiu Nerd Fiction, eu queria só saber. Você machucou a mão, ele quebrou a madeira abrindo o vídeo. Dizem que depois da quarta ele conseguiu uma. Mas você machucou muito? Na verdade, no primeiro take eu peguei uma madeira muito grande. E dura, né? E não quebrou. E aí machucou. Quebrou, mas não foi a madeira, quebrou a mão dele. E você não assistiu a abertura do Nerd Fiction, ele quebrando a madeira. Por favor, assista, assista, tá? Muito legal, muito legal. Mas tem a cena, né? Tem a cena gravada. Não, a cena que ele não consegue quebrar a madeira, a madeira é realmente muito larga. Se eu estava com a cabeça, eu não queria quebrar aquele negócio. Ele não quebrou. A cena que não quebrou é que ele saiu xingando todo mundo, vai estar no vídeo de bloopers que a gente vai fazer para exibir na convenção do ouro. É, na convenção vai ter muito blooper lá. Eu tinha um monte de madeira, eu peguei uma que estava, né, debaixo da churrasqueira de casa, e as outras estavam lá em cima do armário. Eu falei, ah, tento quebrar essa porque eu estou com preguiça de pegar a escada para procurar uma mais fácil. E não quebrou. Você fez Karate em algum momento? Eu fiz judô, sou faixa maior de judô. Entendi, você tentou o movimento da garça, o golpe da garça você tentou várias vezes? Quem nunca brincou de golpe da garça quando eu era criança? Quem nunca? Eu que já não era criança também. Eu também tentei, eu já não era criança. Aquela hora que ninguém está olhando. Muito bem, então vamos falar de Cobra Kai. Para você que nunca entrou no YouTube Red, eu na verdade nunca havia entrado no YouTube Red. Não, o YouTube Red é o seguinte, o YouTube Red não está disponível no Brasil. Mas tem umas coisinhas lá, né? Não, o que acontece é que o Karate Kid, a série Cobra Kai, está disponível no YouTube normal para a gente, só que você paga por episódio. Tá, é três e pouco. Três e noventa. Três e noventa, de boa. Eu paguei com tanto gosto, por causa que falar, pessoas que fazem um trabalho desse merecem. Não, merecem, merecem. Os dois primeiros episódios são livres, a gente assiste de graça. É todo mundo que quiser de graça, os dois primeiros. Os dois primeiros sim, aí dá um gostinho. E no final do segundo, tem um trailer do que vai acontecer na série. E tem um monte de sinalagem que te deixa... Cara, e tá muito legal, e tá muito legal, né? Tá muito legal mesmo. É o que a gente fala, o respeito ao fã vem primeiro ali. Isso é tão raro. De novo, são três roteiristas, né? E os três roteiristas são os diretores também. E eles são fãs de Karate Kid, né? O Billy Zepka, né, que é o Johnny, ele falou que os caras primeiro procuraram ele pra vender a ideia, porque é sentado mais no personagem dele do que o Daniel, né? Sim, o Daniel entra secundário. Tudo bem que ao longo da temporada, vai aumentando até ficar igual por igual. Mas tipo... Mas o Johnny é ele. O herói é o Johnny. A gente torce pro Johnny, né? Eu torci pro Johnny. Mas você torce pro Johnny, mas não é que você não quer torcer pro Daniel. Você quer torcer pro Daniel. Não, também, também. É complicado, você sabe pra quem torcer ele. Isso é legal no roteiro, né? Você não tem aquele ou vilão ou bonzinho, né? Todo mundo tem lá seus lados, né? Eu lembrei de uma coisa legal na série A Casa de Papel, que uma hora eles falam, determinada hora eles falam, mas você sempre torce pra aquele que tem menos chance. Aquele mais fraco. No caso do Johnny, aconteceu isso, né? Porque você tá acostumado a torcer pro Daniel. É, só que o Daniel é extremamente bem sucedido. Agora, como é que é? Spoiler, spoiler. É, gente. Agora vai ter que ir embora. Se você quer desligar, desliga agora. Mas o Daniel é... Se você olhar os dois primeiros, só parando nos dois primeiros, você é meio cuzão, né, meu? Então, ele... É um cuzão. Virou um cuzão. O Daniel é o Sam, ele vai estar bem pé no saco até o quinto episódio. Essa que é a coisa. Porque no quinto episódio, ele lembra... O quinto episódio é pro Petty Morita. Quer dizer, o Petty Morita, né? É muito legal, por causa que quando ele vai visitar o túmulo do Petty Morita, é o que ele... O mestre de Miá. O mestre de Miá. O mestre de Miá. É, desculpa. O mestre de Miá. O mestre de Miá. O mestre de Miá. Você acha que tem menos de 34 anos? Exato. E essa série vale pra qualquer um, tá? Pode ser um novo fã. Eu assisti com a minha filha. Minha filha tem 15 anos. Ela falou, meu, é muito legal. Eu falei, nossa. Finalmente... Pra assistir Star Trek, ela não fala nada. Agora, pôs lá, Karate Kid. Ela é a puta melhor série que eu assisti com você. Como é que é? Esse é o melhor que faz a série que eu assisti com você. Interessante. É, não tem nenhuma... Mas com Karate Kid ela durou. Eu gostei do jogo de câmera. A iluminação está profissional. Agora, com isso, ela durou, meu. Ela durou. Aqui é a hora. Por causa que, tipo, a esposa do Daniel dá uma chamada nele pra ver que ele tá virando o vilão. E ele repensa, vai no túmulo do seu Miyagi e relembra, tipo, uma conversa que ele tem. Ele vai entrar no carro saindo e mostra exatamente a conversa do seu Miyagi com ele quando ele tava entrando no carro saindo e tal. É tão legal. Ele volta pra casa dele e vê a sala que ele treina. Tava cheio de pintúrio, brinquedo de criança, então ele começa a tirar, começa a remontar, bota a fotinha, monta o dojo dele, aí ele bota o kimono com a arborizinha, amarra a faixa e aí ele para ali no meio e começa a fazer aquele katá que ele faz no final do filme 3, né, que ele começa assim a fazer. Ele faz o katá inteirinho, a mesma coreografia do filme 3 e termina o episódio com ele dando um golpe, né, pra câmera e para, mostra uma foto dele e do seu Miyagi, escreve em memória de Pat Morita. Cara, e com o tema do Karate Kid, ele fazendo isso no tema, é muito, sabe, emociona mesmo. Isso, é legal, porque mesmo o cara que nunca assistiu Karate Kid, que eu tô falando dos adolescentes atuais, não precisa. Não, eles vão, mas eles vão querer montar. Eles fazem um flashback muito bem feito. O que acontece é que uma produção desse tipo, ela é feita pra você não depender de nada, de nada. Então, você se emociona e você acompanha o que tá acontecendo, mas aquelas pessoas que assistiram, tem algumas coisas a mais que você acaba pescando, tanto que quem não assistiu acaba indo ver só pra poder fazer essa ligação. E, ó, de novo, quem tá produzindo, quem tá produzindo, o Will Smith. O Will Smith é um dos produtores, são três produtores, o Will Smith é um dos produtores. O Will Smith é quem fez aquele filme, o filho dele, o Kung Fu Kid? O Kung Fu Kid, o filho dele. Que foi bonitinho. É gostoso o filme. É gostosinho. É gostosinho. Não é... Só de ver o nome Karate Kid, pra aquele filme, já me deu raio. Não, o Karate irritava, ok, é verdade, mas o filme é bonitinho, é interessante, mas qualquer um que viu o Karate Kid e começou aquele torneio e falou, ah, eu sei o que vai acontecer, eu sei exatamente o que vai acontecer. Um é até na perna o machucado. Exatamente. Mas uma outra crítica é que muitas coreografias de luta não são de Karate, né? Tem aqueles giros, aquelas coisas que não são muito de Karate. Aí tem que dar, aí que é a poção, né, gente? Exato. Mas mesmo assim, eles usam muita cena crua de Karate. É, ó, eu acho super legal e tal. E aí, aí que vai, o que será que eles vão aprontar pra segunda temporada? Porque essa série fez um hype, tá fazendo um hype absurdo. Exatamente. O que virá ano que vem? De novo, né, como nós falamos num outro vídeo, pô, ela tá no meio do Rebu, da poeira dos Vingadores, cara. E também tá no meio de Gran Solo, ela tá no meio de Star Wars. É, 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 é que assim, a Netflix já tinha ensinado essa história de você soltar toda a temporada inteira junto. O YouTube pegou isso e levou a sério, soltou os 10 episódios juntos, soltou dois de graça pro mundo, é de graça, viu, gente? Pro mundo. Pro mundo inteiro, pro galera comprar, né? E tá fazendo tanto sucesso quanto perdido no espaço, pô. Nossa senhora. Tá um burburinho legal. E que eu fico feliz pra caramba, né? É, sinceramente não parece uma série, parece um filme de 5 horas. É um filme, é um filme comprido. É um filme comprido, dividido em partes, exatamente. Impressionante. É o ano que vai ter a parte 2, né? É, não, eu quero ver a parte 2. Bem, então vamos falar disso, né? O que que se espera de Karate Kid de segunda temporada? Quem viu o final, viu o Chris. Olha o spoiler, spoiler. É, spoiler total agora, hein? Viu o último momento, a última cena, né? O Sensei Chris, né? Que era o fundador lá do Cobra Kai. Aparece, entra no dojo, vê o Johnny, né? Fumando um charutão. Ele parecia aqueles vilão de filme dos anos 50. Fumando um charutão, casacão. É, agora ele vai começar, né? Então a gente já sabe que ele tá na próxima temporada. E parece que saiu o anúncio que o vilão do filme 3, deixa eu pegar o nome certinho. O ator se chama Shane Cannon, que fazia o Mike Barnes, que era o que luta o final do Cartier de 3. No 3. Parece que ele deu uma, soltou umas informações aí, vazou, que parece que ele tá negociando ir pra essa segunda temporada. Caramba, que legal. Não, mas vai ser legal, você vai acabar vendo todo mundo que participou de alguma maneira importante nos filmes de cinema da década de 80, né? É que eu tô vendo, eu tô imaginando uma reconciliação entre o Johnny e o Daniel na próxima temporada. Porque no episódio 9, eles começam a ensaiar uma amizade que não dá certo. Mas a interação dos dois ali, que tem uma hora que eles sentam no bar, começam a tomar uma e falar da ex-namorada, né? Que os dois namoraram, né? Exatamente. E falar da ex-namorada, ficou tão bem, feito tão bonitinho. E aí você vê o Reezy chegando, né? Aí você sabe que eles querem colocar o Mike Barnes, que é o outro aluno, né? Tal. Que são os Cobra Kai. Vão tá lá. Eu acho muito possível que o Johnny vá pro dojão do Daniel. E seria legal, hein? Seria legal. E eu acho que a gente vai ver o Miguel, né? O aluno, ir totalmente pro Dark Side. E eu acho que ele vai abandonar o Johnny e seguir o Chris agora. Vai, tipo, roubar o aluno. Ah, bacana, gente. Então, pô, vale a pena. Programa de final de semana. Faz uma maratona, né? Pega o domingão. E mais uma. Pra mim, quem vai ganhar o torneio final e vai bater nos Cobra Kai vai ser a filha do Daniel. É. Vai ser a filha do Daniel. Anota isso aí depois. Não, é sério. Porque no final ela olha a foto dela com o pai dela treinando, né? Um pouquinho antes do Russo aparecer. Ela olha a foto dela com o pai dela treinando. Faz uma concentração e dá uma voadora no ar e cai e aterriza. Falando, eu também vou brigar. Não é só a filha do Daniel. E vamos lá. Ela é o Larusso. Só pra dar uma fechada. E o Karate tá salvando a família do Larusso. Sem dúvida. Que tava... Não vai dar valsa. Olha, gente, eu acho que aquele filho... Que quem não quer bater no filho do Daniel? Quem não quer bater no filho do Daniel? Exatamente. E o Karate tá salvando a família. Isso é legal. É legal. Tá unindo a família e quem sabe une os dois. Pode. E ia ser interessante ver os dois, né? Os dois do original ficando amigos e treinando a próxima vez. E criando um dojo novo. O dojo Morita. É, ia ser legal. Quem sabe eles não vão pro Japão que nem o filme 2 em algum ponto? A gente não sabe. Vai saber o que eles pretendem. Eu só não acho que é uma boa ser aqueles negócios tipo Friends, 10 temporadas. Eu acho que tem que ter um final. Tá. Talvez 2, 3, 4 temporadas. Eles aguentem isso. A hora que você não tem mais boas histórias pra contar, para. Para. Não fica enrolando só pra continuar. Para. E não usar isso que eu tô fazendo ultimamente, que é cancelar as séries que... Todas as séries hoje em dia são nesse estilo serializado. Ou seja, é uma história longa, né? Eu diria episódios. E eles tão cancelando as séries sem terminar as histórias. Sem final. Isso é sacanagem. Isso me lembra Perdidos do Espaço, pô. Quando eu era criança. No final nunca... Eles nunca... E também Túnel do Tempo. Eles nunca voltaram. Então, mas aqui é episódios independentes. Hoje em dia, hoje em dia, um depende do outro e um morre. E a gente, de repente, morre. Morre. É horrível isso. Mas isso é uma coisa realmente frustrante, a série não chegar no final. Porque é por isso que eu gostava da série japonesa, o Jaspon da vida. Porque tinha um final. Eu sabia que em algum momento eu ia ver o Jaspon do Taco Satangos. O problema é que isso ia na ordem, né? Eu tava vendo, tava chegando no final, de repente tava um episódio do começo. Eu falei, o que aconteceu aqui? Sabe qual é o grande problema hoje em dia? Tem trocentas, trocentas séries sendo produzidas ao mesmo tempo. Então, a mínima, não é nem falta de audiência, não é nem falta de dinheiro. De repente, os caras resolvem cancelar. Porque tem muita coisa sendo feita. E nessas aí, eles acabam cancelando coisas que tinham muita coisa a resolver. É a broteirinha, né? O ibope deles tem que ser revisto, né? Porque tá tudo disperso, né? Cada um assiste uma coisa, gera tribos, gera... Por exemplo, cancelaram o Lucifer, no auge da série. No auge da série. Vai saber o que o cara esperava, o produtor? Quantos viewers, quantos likes, sei lá. Mas tinha muita coisa interessante pra se resolver na série. Sim. Não, sim. A Wrestling Development tava na genial quarta temporada. Cancelaram e aí só teve o Revival Netflix. É, como é que é? Hoje tem 500 séries no ar. É muita coisa. Inéditas. Ninguém, não tem... Eu não sei como o Paulo Gustavo faz, pela verdade. Porque ninguém consegue acompanhar. O Paulo Gustavo tem problema, né? Ele tem problema. Ele consegue acompanhar. Não, não tem vida. Paulo Gustavo, você tem problema. O Paulo Gustavo Pereira tem problema mesmo. Ou então, ele tem uma máquina do tempo. Porque ele vive todos os dias, ele vive umas 5 vezes cada dia. Exatamente. Acaba o dia e volta. O dia dele... Outras séries. Causa e efeito. O dia a gente tem 100 horas pra ele assistir as séries. A gente não consegue. Não consegue. Não adianta. Eu acho que é isso, pô. Então, fica a dica. Cobra Kai. Dá o like aqui, tá? Tchau pra vocês. Dá o like no Cobra Kai também. Dá o like no Cobra Kai. Se inscreve no canal, vê os dois episódios abertos. É de grátis. É de grátis. Tchau, tchau. Falou. Falou.